A equipe Volare de Ginástica Rítmica de Poços de Caldas está participando de um curso de manejo de aparelhos com a treinadora búlgara Jordanka Zarkova. O objetivo do curso é fazer com que as meninas possam aperfeiçoar as técnicas na modalidade, para que elas tragam melhores resultados ao município. Essa vez o convite e o trabalho é direcionado principalmente à base correta do manejo dos aparelhos, mas mesmo assim um certo direcionamento no desenvolvimento das crianças. Sou atleta desde, comecei a treinar na verdade como 4 anos e meio, 5 anos de idade, em 16 anos já me tornei treinadora e até hoje. Então são bastante anos, bastante experiência, vários países, cursos internacionais, palestras me administrando, é isso que eu posso dizer no momento. A realização do curso só foi possível através de vários parceiros. A gente realizou um evento através da Associação de Pais, teve uma reunião, uma decisão, e aí fizemos esse evento para poder proporcionar para as meninas essa oportunidade de estar trazendo essa búlgara, para trazer essa oportunidade para as meninas. Projeto Volare conta com o patrocínio da Unimed Poços de Caldas. No último mês, a equipe participou das primeiras competições do ano, com ótimos resultados. Esse curso está sendo muito importante para a gente, porque a gente está aprendendo coisas novas, e é muito legal treinar com ela, porque ela está ensinando várias coisas com os aparelhos. Eu fiquei bastante nervosa na competição, mas depois eu acalmei, eu consegui fazer a minha série toda, e aí eu consegui o resultado de segundo lugar e terceiro no geral. Está bem legal, é um treino mais pesado, mas a gente gosta bastante, e isso vai ser muito importante para a gente, porque tem coisas que a gente não sabia fazer e ela conseguiu ensinar para a gente. Eu estou gostando bastante da experiência, porque tem várias coisas que a gente não conhecia, e que agora a gente está tendo a oportunidade de conhecer. E a Dani, ela é uma ótima treinadora, e eu estou aprendendo bastante com ela. Para as garotas, o curso é uma oportunidade importante de conhecer um pouco mais sobre as técnicas da modalidade. Eu gosto, eu fico feliz de fazer, e primeiro de tudo, para eu garantir que eu consigo ir bem, eu falo para mim mesma que eu faço o meu melhor, que mesmo se eu não conseguir, na próxima eu consigo, porque sim, eu vou conseguir algum destaque que eu estou treinando bastante. Ah, foi muito bom, por causa que a gente aprende coisas novas, A treinadora búlgara viu grande potencial nas ginastas de Poços de Caldas. A equipe é muito nova e com muito potencial. Meninas super talentosas, cada uma com alguma coisa individual, que se destaca, e creio que elas estão fazendo um trabalho muito bem feito, e com mais apoio, porque todo esporte precisa de apoio financeiro, de estrutura, de aparelhos, de todas as coisas, de intercâmbios, até independente da pandemia, mas, por exemplo, eu estou aqui, um certo investimento, isso vai ajudar para agilizar, conquistar mais resultados. Uma pessoa muito renomada dentro da ginástica, né, tem muitos títulos, é bem conhecida no meio, as meninas já tiveram curso com ela online uma vez, e aí surgiu essa oportunidade, a gente resolveu tentar trazê-la, né, tivemos o apoio aí da Secretaria Municipal de Esporte, da Prefeitura, do Vereador Paulista, e a Associação uniu forças com esse pessoal, e trouxe ela com o objetivo que as meninas possam aperfeiçoar as técnicas da ginástica para melhorar o desempenho, né, então, hoje elas estão trabalhando agora de manhã o aparelho bola, e que nas futuras competições elas vão aperfeiçoar os movimentos e agregar mais na modalidade. O projeto, ele está funcionando toda terça, quinta e sexta, no período de manhã e à tarde com as ginastas de alto rendimento, de competição, né, e no período da noite, das seis às seis e quarenta, toda terça e quinta a gente está atendendo as meninas da iniciação.